Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerds de Android e no vídeo de hoje pessoal vamos demonstrar para vocês quais os apps de fábrica que vem instalado no seu LG K22, ok galera? Então vamos lá para o procedimento. Galera vamos ver aqui quais os apps que vem, como vocês estão vendo aqui tem a agenda, tem a apresentação aqui, certo? Aqui é jogo, mas foi eu que baixei já. Vem o Google Assistente, né? Bankique, né? Deixa eu ver aqui mais, contatos, o Drive, aplicativo aqui de videochamadas, Filesgo, certo galera? Filesgo já vem também de fábrica, fotos, Gmail, como vocês já sabem, Google, beleza? Vários aplicativos aqui do Google, né? Google Play, Google Home, Instagram, né galera? Já veio também, ok? Novidade. E aqui vários apps aqui, ó, próprios da linha do LG, certo? Então como vocês estão vendo aqui, ó, essa app que vem de fábrica. Deixa eu ver esse daqui, LG, boas práticas. Deixa eu voltar. Deixa eu ver qual é esse aqui. Não tá conectado, né galera? Deixa eu ver informações dele. Ah, LG suporte, ok? Vamos voltar mais aqui, Play Films, né? Planilha, notícias, bloco de notas, podcast, rádio, relógio, telefone, certo? YouTube, YouTube Music, ok galera? São esses os apps aí, padrões, que estão aqui na gaveta de apps no seu LG K22, ok galera? Certo? Olha a interface dele, ó, bem bonita aqui na tela inicial, né? Bem bonita mesmo. Aqui tem vários apps, ó, como vocês estão vendo. Certo? Podcast, Google, LG Boa, Boas Práticas, LG Suporte, ok? E é isso galera. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal pra dar aquela força e valeu, fui!